Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Elisilene e seja muito bem-vindo. Essa dona aqui é a Elisa. Hoje nós estamos aqui na sala de mel, muito serviço para fazer. Está no restinho, graças a Deus, mas já fizemos bastante sachê de mel para poder entregar. A nossa parte nós entregamos, agora a gente está fazendo o serviço para outra pessoa. Embalando o mel no sachê para outra pessoa. Então, desde ontem, dia inteiro que nós estamos mexendo com isso. Mostra para vocês um pouco do processo. Não é Elis? Sim. Quer falar alguma coisa para os pessoal? Ai, não. Não, sim, sim, sim. Então fala. Oi, pessoal. Hoje a gente está na nossa casinha. E lá na casa de mim foi muito divertido. Porque lá tinha uma massinha. É. Pessoal, antes de mais nada. Eu também tinha um pula-pula bem legal. Se inscreve aí no canal. Só que tinha uma fila. E se inscreve no canal e pedem... Compartilhe, curte. E compartilhe. Para ajudar o crescimento do nosso canal. E é isso aí. Vou mostrar aqui para vocês um pouco do nosso trabalho. Pessoal, o Rafael está aqui batendo o bater. Nós mudamos um pouco do tamanho da mangueira. A largura da mangueira. É, Rafael. Essa mangueira aqui é de 20. Fiquei o sachêzinho mais boidinho um pouco. Finalzinho de ano, aí. Finalzinho de ano, pegamos 300 quilos de mel em sachê. Não parece muito, assim, no peso. Mas no sachê são 30 mil sachês. Então, assim, só essa última semana de dezembro. 30 mil sachêzinho deles é muito servido. Mas, graças a Deus. Falei que nós ficamos desde ontem em baixo no sachê. Mas nós ficamos a semana inteira para ficar mexendo. Vou mostrar a diferença do sachê desse mais larguinho com o mais fininho. Aí tem esse aqui que ele está batendo aí no restante. E a gente bateu desse aqui também, olha. Que diferença. Vou colocar na mesa ali para ver a diferença. São três tamanhos que a gente fazia. Aí, tem gente que acha que isso aqui solda quente, olha. Olha o bode que eu acabei de soldar, o bode inteiro, olha. Tudo isso aí, olha. Olha, para colocar a mão aqui, não esquenta, olha. E solda por radiofrequência, olha. Olha, está frio, olha. Olha, nas costas da mão, olha. Estes aqui são os três tamanhos que a gente já fez aqui na nossa máquina. Este aqui é de 12, este de 20 e este de 30. Só que a nossa máquina não é muito boa para bater de 30, né? Aí ela não bateu muito bem. A gente vai parar de mexer com esse tamanho aqui, vai mexer só com esses dois. Todos eles com 10 gramas cada um. O peso, a gente pode fazer no peso que a gente quiser, né? Cada um faz o peso que quiser. Isso depende muito do cliente. Aí tem os pequenininhos, tem maior, tem menor. Este aqui, como era padrão, 10 gramas, e todos tinham que ser com 10 gramas. Independente da grossura da mangueira. Mas, para fora, sim, para fazer particular, a gente faz o tamanho que o cliente quiser. A quantidade que o cliente quiser. A quantidade que o cliente quiser. Aí, pessoal. Aí, dois baldes lotados aqui, cada um com 30 quilos de mel. Tudo já picadinho, já. Tudo certinho. Tem este aqui com mais 15 quilos. Falta um munkado ainda para destacar. E este mel todo destacado na mão para a gente entregar. Aí, no caso aqui, o rapaz que pediu para a gente, ele mesmo, vai se acolar com os pacotinhos com quatro. Igual vocês viram no outro vídeo. Agora, o Rafael fez este miudinho aqui para eu poder fazer as circulos, assim, para eu me levar na feira. Vou embalar bonitinho aqui e mostro para vocês como é que fica. Aí, eu enrolo eles todos, assim, e passo o EasyFilm em um por um e coloco o rótulo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma forma que a gente tem de agregar valor nos nossos produtos. Então, já embalei estes menorzinhos aqui para eu poder levar para a feira. Né? Bonitinho, 102 gramas cada um. E este aqui é uma encomenda. Tem um quilo aqui. Para poder encomenda. Este aqui eu vou passar o ISOFILME ainda. E vou colocar o rótulo nele, por cima. Assim. Ele vai ficar desse jeito. Eu tinha feito a roda maior, mas só que na hora de embalar no ISOFILME, ele fica bem mole. O certo seria se tivesse alguma superfície mais firme, né? Um capelão, uma coisa assim por baixo. Mas, como eu não tinha aqui, eu preferi fazer assim. Deu quatro voltas. Aí, deu um quilo. Assim. E esses menores aqui, de 100 gramas. 102 gramas. E aí, pessoal. O Rafael ainda está lá em cima. Terminou de bater o meu. Já está de noite. E para finalizar o vídeo. Deixo aqui um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus.